Sobre Telecom, José Félix, CEO da Claro, disse que a empresa estaria avaliando acordos com empresas de rede neutra para ampliar a expansão da oferta de fibra ótica. O executivo comentou que já foram feitas conversas com praticamente todos os players do segmento, o que poderia favorecer empresas como a Vital e a Fibrasil. A Claro é a única Big Telco a não criar uma empresa de rede neutra. E a Valid anunciou que o período para exercício do bônus de subscrição para acionistas que participaram do aumento de capital em 21 de março é entre 29 de agosto e 5 de setembro. O preço de exercício é de R$ 10,67, resultando em um potencial de captação de R$ 110 milhões. E ontem foi dia de uma enxurrada de balanços aqui no Brasil. Vamos a alguns destaques e os relatórios completos vocês conseguem conferir na página do Genial Analisa com a análise, claro, dos nossos especialistas. O Magalu registrou prejuízo líquido de R$ 135 milhões no segundo trimestre contra o lucro de R$ 95,5 milhões no mesmo período do ano passado. As receitas líquidas somaram R$ 8,56 bilhões, queda de 5% em um ano. A geração de caixa foi de R$ 1,3 bilhão e o resultado foi em linha com o esperado. E a JBS reportou lucro líquido de R$ 3,9 bilhões, queda de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os analistas da casa consideram o resultado acima das expectativas e os números foram impulsionados pelas divisões de negócio fora dos Estados Unidos. Assim, a maior empresa de proteína do mundo segue aproveitando sua diversificação para obter bons resultados. E por fim, o cenário de aperto monetário refletiu no resultado da B3. O quadro de Selic nas alturas, desfavorável para a renda variável, junto com despesas pressionadas pela inflação, resultaram em um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, queda de 0,8% no trimestre e de 8,5% em um ano. Apesar de fraco, os números também estão em linha com o esperado.